Hoje, nas manhãs da SBSR. 10h45, bom dia, boa quarta-feira, está na altura de dar as boas-vindas a mais um convidado nesta manhã. É verdade, vamos receber Tiago Carvalho, um dos mentores do projeto Cinepop, que tem tomado conta do Cinema Roma com filmes de culto e há um novo ciclo até dezembro e já arrancou o ciclo. No próximo dia 20 passa o Fight Club do David Fincher. Tiago, muito obrigado por teres vindo aqui à rádio SBSR. Antes de falarmos aqui deste novo ciclo que vai até dezembro e dos vários filmes para além do Fight Club, e para quem não conhece o projeto Cinepop, como é que nasceu este projeto e qual é que é o propósito principal? O projeto nasceu porque eu queria ver estes filmes e não havia esta oferta, chamemos-lhe assim, em Portugal. E esta vontade também surgia de ver filmes durante a nossa adolescência, em que nós viemos os próprios personagens a ir a estes cinemas, às matinés e a ver filmes mais antigos, e eu a desejar que isso existisse cá e não existia, e houve uma altura em que eu tinha um bocadinho mais tempo livre. E pensei, deixa cá ver isto que eu quero fazer há 10 anos, a ver se é mesmo possível. E foi assim que aconteceu. O Fórum Lisboa, o Antigo Cinema Roma, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, deu-nos esse apoio. O Markel, quem eu já conhecia, perguntei-lhe se ele queria ajudar na divulgação do projeto, porque isto é um projeto sem financiamento, sem nenhum apoio financeiro. E o Markel tem tudo a ver com o conceito do cinepop, que no fundo é exibir filmes do século passado. Agora já posso dizer que é do século passado. Há uns anos atrás eu dizia, até aos anos 90, mas entretanto o tempo vai passando. Já é mais simples. Até 99, aliás o Fight Club é de 99. Sim, mas com grande impacto na cultura popular. Sim, eu acho que a única regra que nós temos no cinepop é isso. São filmes icónicos, e quando me perguntam o que é que isso significa na prática icónicos, e eu costumo dizer de uma maneira muito simples para as pessoas entenderem, que é, são filmes que toda a gente já ouviu, ou já viram, ou já ouviram falar. Tipo, epá, nunca vi esse filme, mas sei perfeitamente qual é. E nós queremos dar a oportunidade das pessoas ou reverem, porque muitos de nós viram os filmes quando tínhamos 12 anos, ou 15, ou 16, ou 18, etc, por aí, e gostaríamos de ver agora com outros olhos. Em sala, num ecra gigante, e em comunidade. Pois é, é isso que eu ia dizer, e há pessoas que nunca sequer viram em cinema, e esta é a primeira vez que têm essa oportunidade. Pois, a minha próxima questão iria a essa cultura quase de videoclube, que eu também experienciei, aluguei muitos destes filmes, alguns deles nem os podia alugar e alugava. A 300 escudos, normalmente eram os mais caros, eram os 300 escudos. E alugava pela capa, nem sabia o que é que estava a alugar muitas vezes, viam uma personagem com uma pistola, ou um robô com uma pistola, e alugava o filme. É isto mesmo. E de repente era o Robocop, ou era uma imitação do Robocop, uma coisa assim qualquer. Ou seja, estes filmes ganharam este estatuto de culto, mas na verdade muitos, há muitas pessoas, nunca tinham visto este filme num grande ecrã. Há muitos filmes aqui, por exemplo, eu nunca, estava aqui a ver o Pesalei Almeida, que rodou, que vocês passaram há pouco tempo, em vésperas do Halloween, e nunca vi este filme no cinema. Claro, nem eu, e muita gente nunca deve ter visto este filme no cinema, e é exatamente isso que eu estava a dizer. Ou seja, para algumas pessoas, elas vão rever os filmes que já viram no cinema, mas, por exemplo, quando vi o primeiro Batman, o primeiro não, o Batman do Tim Burton, eu tinha 9 anos, acho eu, e vi-o no cinema. Eu também vi-o no cinema. E vi-o nos cinemas alfa, que já não existem. Mas é completamente diferente de ver com 40 anos, ou 30, ou 25. É quase como se fosse uma segunda, primeira vez. Vai lá. Mas depois, como tu disseste, outros filmes, como O Pesadelo em Elm Street, ou filmes do Hitchcock, quer dizer, 99% de nós nunca teve a oportunidade de ver esses filmes no cinema. E pronto, e o cinepop dá-nos essa oportunidade. E tens tido esse feedback por parte do público, que te dizem, epá, que maravilha, já nem me lembrava de coisas que tinha visto neste filme. Ou, na outra vaga de público, eventualmente mais jovem, que esteja a ver pela primeira vez, que diga, bem, já tinha ouvido falar neste filme, mas não calculava que fosse assim, tão intenso. Tens esse feedback? Sim, sim, completamente. Exatamente mais das pessoas que já tinham visto o filme, quer tenha sido em cinema ou em casa, e que dizem que é uma experiência completamente diferente. Porque há filmes, os filmes, hoje em dia, isso também acontece, mas antigamente, quando os realizadores faziam um filme, eles só estavam mesmo a pensar no cinema. Eles não estavam a pensar que depois ia ser visto num telemóvel, ou até mesmo na televisão. Obviamente que já existia esse circuito, mas os filmes eram mesmo pensados para cinema. E as séries e outros conteúdos é que eram pensados para televisão. E há certos filmes que, realmente, quando vemos em cinema, o impacto é completamente diferente, seja O Pesadelo em Elm Street, ou seja, sei lá, vou dar uma sugestão mais clichesada, mas um filme do Kubrick, não é? Ver um filme do Kubrick no cinema não tem nada a ver com ver um filme do Kubrick na televisão. Eu, que estudei cinema, sou realizador e adoro Kubrick, mas há filmes, como, por exemplo, não só o The Shining, mas até mais o 2001, a Odisseia no Espaço, que são filmes que nós vemos em casa, ok, vou ver, sou apaixonado por cinema, e é muito bom, mas quando vemos, porque o 2001 já passou no cinema, vocês veem o 2001 no cinema, e aquilo é uma experiência completamente alucinante. Nós vemos aquilo e pensamos, ah, ok, então o filme é isto, devia ter vindo ao cinema para ver este filme. E, sim, temos completamente esse feedback de pessoas que dizem, é pá, ver este filme no cinema, isto realmente é quase como ver outro filme, e pessoas que nunca sequer viram, o pessoal mais novo, de vinte e poucos anos, que nunca viram estes filmes no cinema, ou nunca viram estes filmes, ponto final, porque também pensam, é pá, há tanta oferta para ver nas plataformas, etc, e isto acaba por não acontecer, e verem este filme, mas depois, como está a dar no cinepop, pensam, aí, bora lá, agora finalmente vou ver este filme. E, de repente, vêm coisas que achavam que não era possível ver. Até, por exemplo, eu já me calmo, mas, por exemplo, nos Goonies, filmes que são muito mainstream, mas que, naquela altura, como não havia as proteções das idades, e coisas desse género, há certas piadas que são ditas em filmes para crianças, como os Goonies, que hoje em dia seria impossível, um filme para maiores desejos não teria essas piadas. Sim, as piadas, ou ter algumas imagens um bocadinho mais intensas, mas tu tocaste aí num ponto focral, que é, os realizadores, de facto, faziam os filmes para o grande ecrã, o clube de vídeo era uma coisa muito, o home video era uma coisa ainda muito fechada e muito à parte, em alguns filmes desta altura, enfim, nem querendo chegar ao Kubrick, porque, de facto, eram filmes pensados para o cinema, não só a imagem, mas também a própria mistura de som, estar a ver um filme no cinema, num ecrã gigante, mas ouvir o som daquela forma é uma experiência única. Olha, vamos falar aqui do ciclo que está até ao final do ano, já passaram alguns filmes, como, por exemplo, o Poseidão e Home Street, em vésperas do Halloween, e também o Doctor Strange Love, estamos aqui a falar do Kubrick. Como é que foram estas sessões? Como é que correram? Correram muito bem. O cinepop, como me disse há pouco, a única regra é os filmes cena icónicos, significa que eu tento que a escolha seja o mais eclética possível. Uma semana, o filme não tem nada a ver com o género da semana seguinte. E isso também permite que haja uma reciclagem das pessoas, e que os próprios espectadores tenham tempo para fazer outras coisas na vida. Porque não precisam de ir todos os domingos ao cinepop. E então, pronto, nós começamos com um filme de terror, a seguir tens uma comédia alternativa do Kubrick. E que funciona perfeitamente nos dias que estamos todos a viver. E funciona perfeitamente. Infelizmente, infelizmente. E correu muito bem. No Presidente em Elm Street, tiveste aquele género de pessoas mais fãs do cosplay e do terror. O pessoal levou as luvas do Freddy Krueger, tínhamos lá as postas, retratos, t-shirts. Foi super engraçado. E sim, sim, correram muito bem. Estas sessões acontecem domingo à tarde, como tu disseste, a partir das quatro da tarde. O próximo filme, e já este domingo, domingo à tarde, é o Fight Club do David Fincher. E depois temos o Jurassic Park no outro fim de semana. Por que é que nos podes contar sobre estes dois filmes? Para quem ainda não sabe o que é o Fight Club. De repente, sinto que sou eu que realizei os filmes. O que é que podes contar? Como é que foi fazer o Fight Club? Eu sinto que vem uma moda de dinossauros daqui a umas semanas com este filme, Jurassic Park. Ah, sim, sim. Nunca ninguém, exato. Nunca ninguém. O Fight Club, para mim, a única coisa que eu posso dizer é que é o filme que tem o twist dos twists. Diria eu, pelo menos para a minha geração, se calhar, quem é mais velho diz, é pá não, há um twist. Olha, se calhar o twist do Vertigo do Hitchcock, também é um grande twist. E eu lembro-me que depois de ver esse filme, todos os filmes que vieram a seguir com twists, para mim, não me souberam a nada. Eu sempre pensei, não vale a pena fazerem filmes que tenham um twist no final, porque vai sempre parecer que agora bora fazer um filme tipo Fight Club que tem um twist assim maluco no final. Mas é pá, é um filme fantástico. Para quem gosta de David Fincher, David Fincher, para mim, é um dos melhores realizadores dos últimos 30 anos e faço questão de tentar passar. Há alguns realizadores que escolho para o Cine Pop em que tento fazer o review de toda a carreira deles e o David Fincher é um deles. E o Fight Club também acho que assinala um bocado uma diferença na linguagem e, se calhar, não é coincidência que o filme é de 99, mas há uma diferença na linguagem cinematográfica e como contar uma história não só visualmente, mas também sonoramente. A sinala é essa transição e acho que lá está, eu não sei se as coisas são todas coincidências ou não, eu espero que não, porque isso só significa que a equipa toda que faz o filme está um bocado mais à frente, mas não só tecnicamente, como a história que é contada e tudo aquilo que todas as ideias, conceitos, mensagens que são expressadas no filme, acho que assinalam também uma transição que estava a acontecer naquela altura e que infelizmente ainda estava a acontecer. Para além do twist, é um filme em que saímos lá de facto a pensar muito e tem algumas ideias muito provocadoras e até revolucionárias, é muito interessante. E depois há um filme de dinossauros a seguir. A seguir há um filme de dinossauros. No dia 18 de dezembro. Exatamente, é como se fosse o nosso filme natalício, nós temos sempre um filme natalício no cinepop e desta vez é o Jurassic Park do Steven Spielberg, que para mim também foi um júbilo quando eu o vi no cinema. Esse acho que já vi com a idade certa no cinema e é um filme que a nível de entretenimento é para mim muito melhor do Jurassic Park que andam aí a fazer e tecnicamente é tão bom ou melhor porque tem muita coisa em computador mas há muita coisa que não é em computador que são mesmo dinossauros a fingir que lá estão e que, não sei, a nível de suspense de mistério de thriller vale a pena quem nunca viu o Jurassic Park mas tem visto os recentes irem rever o primeiro. Sim, se nunca viram vão ver e é um filme revolucionário que abriu as portas todas para as revoluções digitais que estamos hoje ainda a viver. Exatamente, foi professor nesse sentido. Ainda a viver. Olha, Tiago, quero-te agradecer muito teres vindo aqui. Eu que agradeço. Já estás a trabalhar já no próximo ciclo. Quando é que arrancará o próximo ciclo? Ainda não tenho datas. Já me enviaram as datas disponíveis mas ainda vou começar a construir o mapa e sinceramente a fazer as escolhas dos filmes. Muito bem. É o próximo passo, exatamente. O próximo passo. Ficaremos atentos. Olha, vamos fechar com uma música que surge na banda sonora do filme David Fincher o Fight Club surge num momento crucial da história não vamos revelar qual é que é aqui o spoiler mas já revelamos o spoiler musical. Exato, e que é esse revelado. E que cola mesmo muito bem o Fincher teve aqui mesmo o olho com esta música. Ou neste caso ouvido. O ouvido. Que é dos Pixies Where is my mind e que faixa também o programa de hoje. Faixa sim senhor. Obrigada a Tiago mais uma vez. Obrigado. A presença aqui nesta manhã. Tiago Castro obrigada também. É sempre um prazer. Amanhã cá estaremos depois das nove. Tiago chega um pouco mais cedo a partir das sete. Fixies Where is my mind até amanhã. Fiquem bem. E aí With your feet on the air and your head on the ground Try this trick and spin it Yeah Your head will collapse But there's nothing in it And you'll ask it soon Where is my mind Where is my mind Where is my mind Day out In the waters It's swimming I was swimming Where is my mind Where is my mind Where is my mind Where is my mind Day out Where is my mind Where is my mind It's swimming Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal